E aí, pessoal do Radiologando, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Igor e trago aqui para vocês mais um vídeo de questões comentadas. Aqueles que vocês sempre pedem para poder praticar ainda mais. Mas calma, antes de irmos para as questões, já gostaria de pedir para você já deixar o seu like. E se você é novo no canal e está chegando agora, não perde. Já se inscreve e ativa todas as notificações para não perder nenhum vídeo, para que você possa acompanhar tudo o que aqui é postado. Sem contar também que você pode nos acompanhar nas redes sociais, tanto no arroba Radiologando, como também no arroba Igualdilho Prof. Onde lá, além de postagens, lives e enquetes, você pode radiologar de perto de um conosco. Bom, sem mais delongas, vamos para as questões? Bom, temos aqui algumas questões relacionadas à anatomia humana. Principalmente aí, voltado para a parte da coluna vertebral. E a primeira questão, ela diz o seguinte. Quais são os segmentos da coluna vertebral? Ou seja, qual é a sequência ali correta em relação ao eixo da coluna vertebral? Letra A. Cervical, torácico, lombar, sacro e coxígeo. Letra B. Cervical, torácico, lombar e sacro coxígeo. Letra C. Cervical, torácico, lombosacro e coxígeo. E aí, qual seria a alternativa correta aí no que respeitei a essa primeira questão? Lembrando que você pode pausar o vídeo, ver as questões e me dizer qual é a resposta correta. E aí, qual questão você marcaria? Letra A, B, C, D ou E? Ora, se você marcou aí a letra A, onde diz aí cervical, torácico, lombar, sacro e o coxígeo, que seria aí o coxígeo, a sua resposta está correta. A coluna vertebral, em relação ao seu eixo, possui aí cinco segmentos, que vai desde a região cervical até o coxígeo. Então, nessa primeira questão aí, a letra A é a resposta correta, tá certo? Vamos, então, para a segunda questão. Segunda questão, ela diz o seguinte. Quantas curvaturas possui a coluna vertebral em uma vista em perfil, ou seja, uma vista lateralizada, no paciente ou aí no adulto? Letra A, quatro curvaturas, sendo três primárias e uma secundária. Letra B, duas curvaturas, sendo uma primária e uma secundária. Letra C, quatro curvaturas, sendo uma primária e três secundárias. Letra D, três curvaturas, sendo duas primárias e uma secundária. Ou letra E, quatro curvaturas, sendo duas primárias e duas secundárias. E aí, em uma vista em perfil da coluna vertebral, como está aparecendo aqui para vocês, quantas curvaturas nós temos aí e quais são elas? Qual questão você marcaria? Letra A, B, C, D ou E? Lembrando que você pode pausar o vídeo e me dizer qual é a resposta que você marcou. E aí, qual resposta você marcou? Ora, se você marcou aí a letra E, que diz que são quatro curvaturas, duas primárias e duas secundárias, a sua resposta está correta. Basicamente, as curvaturas aí relacionadas à região da cervical e da lombar são dito de curvaturas secundárias ou curvaturas compensatórias. Já a curvatura da coluna torácica, bem como a do sacro, é dito como curvatura primária, tá bom? Então, a resposta correta aí dessa segunda questão é a letra E. Quatro curvaturas, duas primárias e duas secundárias. Lembrando que as secundárias podem ser chamadas de compensatórias, tá bom? Anotou aí direitinho? Eu espero que sim, hein? Não perde nada. Então, vamos então para a próxima questão. E a terceira questão, ela traz o seguinte. Por quantas vértebras são compostos os respectivos segmentos da coluna vertebral? Ou seja, cada segmento da coluna vertebral vai possuir quantas vértebras em relação à sua composição? Letra A. Sete cervicais, onze torácicas, cinco lombares, cinco sacrais e três coxígnias. Letra B. Sete cervicais, onze torácicas, cinco lombares, quatro sacrais e três coxígnias. Letra C. Cinco cervicais, dez torácicas, seis lombares, cinco sacrais e quatro coxígnias. Letra D. Cinco cervicais, doze torácicas, cinco lombares, quatro sacrais e quatro coxígnias. Ou letra E. Sete cervicais, doze torácicas, cinco lombares, cinco sacrais e quatro coxígnias. E aí, qual é basicamente a alternativa que descreve ali corretamente a quantidade de vértebras presentes em cada segmento aí da coluna vertebral? Letra A, B, C, D ou E. Qual questão você marcaria? E aí? E aí? Qual questão você marcaria? Ora, se você marcou aí a letra E que diz sete cervicais, doze torácicas, cinco lombares, cinco sacrais e quatro coxígnias, a sua resposta está correta. Ué, professor, mas eu vi aqui no livro, vi na internet, que só tem um sacro. Calma. Na questão, ele não descreve o tipo de paciente, se é adulto ou se é criança. Prestem bastante atenção. Eu vou ler novamente o enunciado para vocês. Por quantas vértebras são compostos os respectivos segmentos da coluna vertebral? Perceba que ele não descreve se o paciente é adulto ou pediátrico, criança. E, teoricamente, na criança ali, nós temos aí 33 vértebras em relação à região da coluna vertebral. Já no adulto, nós temos aí aproximadamente 26 vértebras. Isto ocorre devido aí à junção do sacro e do cócci, de acordo com as suas respectivas vértebras de cada segmento, se unem formando uma única vértebra, tá bom? Então, no geral, criança tem, em média, aproximadamente 33 vértebras e o adulto formado possui aproximadamente 26 vértebras, tá bom? Ah, não estou direitinho? Eu espero que sim. Bom, o que vocês acharam dessas questões? Vocês gostaram? Se vocês quiserem mais sobre isso, deixa aqui nos comentários que eu e a equipe do Radiologando vai te responder. Lembrando também que, caso você tenha alguma dúvida, alguma curiosidade, ou queira sugerir outro tipo de tema para a gente poder trazer aqui questões comentadas, deixa aqui também para que a gente possa aí te responder e produzir essas questões para vocês, tá bom? Então, eu encontro com vocês no próximo vídeo. Não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E também, de nos seguir nas redes sociais, tanto no arroba radiologando, como também no arroba guruprof. Eu estou te esperando lá, hein? Até mais, pessoal. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.